Música 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 Também vou querer o Música 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 Os murros que me esmurram É só os murros que me esmurram Olha, just in case, fazemos Música 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 Vou pôr aqui o original do 88 para ouvires Música ves Música Horaes agora duas vinha estes bom Não Mas é Tudo bem? Música 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 Você diz que sofrer Música Você diz que sim Como todas são Por esta estrada E será, ai não é e será Só para fazer uma maneira com mais maneira Mas será Sempre, sempre a minha maneira Juntos, esta é para vocês A minha maneira A minha maneira É que este grupo é o pior, não sei se é o pior Só bem Este é o teu pai, não é? Ora, nos faz obrigado Não faz nada, pelo amor de Deus Estou bem, estou firme Eu sei a sua piensa, sei a sua Já sei quem herder na tua fogueira A minha maneira Já sei quem herder na tua fogueira Ou herder na tua fogueira Uh, uh, uh Mas será sempre, sempre a minha maneira Isto é Não, não, esta está fantástica É, isto é um bocadinho grave para mim Na oitava de baixo, mas bora Por isso é que para cantar no karaoke É complicado Parece o Ai e os homens A minha maneira A minha maneira A minha maneira Está? Este ou o outro Não tem muito tempo de bocadinho Está? E os forços que me encorreram Se vocês quiserem trocar uma com a outra Então eu já vou mandar Com a minha entre vocês Vou chorar para sempre Vou chorar para sempre Não tem muito tempo de bocadinho 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 Obrigado.